Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos agora com a nossa aula de ciências, né, 21 do 10, quarta-feira. Nosso assunto, gente, está no módulo 4. Peguei o módulo 4 de vocês rapidinho, gente. Ciências, na página 182. O que nós vamos falar hoje na nossa aula de ciências? Vamos falar sobre saneamento básico. Tia, o que é isso? Então, vamos lá. Todos os dias, você não utiliza água para realizar diversas atividades aí na sua casa. Para valer os dentes, tomar banho, lavar as mãos, saciar a sede, principalmente nesse calor, né, a gente usa muita água nesse período aqui do BR-O-BRO. E para onde será que vai toda essa água, gente, que nós utilizamos nessas e em outras atividades? Será que ela pode ser utilizada novamente? Ao longo desse capítulo, a gente vai procurar, a gente vai responder, procurar não, a gente vai responder essas perguntas de vocês. Será que a água que eu uso pode ser reutilizada? Então, vamos lá. Primeiro, primeira pergunta que tem aí na página de vocês, que tem no livro de vocês, na página 183. De onde vem a água que utilizamos diariamente na nossa atividade? De onde você acha que vem essa água? Vem direto do rio? São questões que vão ser respondidas aqui nessas páginas. O que acontece com a água que você utiliza nas suas atividades diárias? O que acontece com ela? Eu banho para onde ela vai, eu escovo o dente para onde ela vai depois de usar. Você sabe o que é uma estação de tratamento de água? Já ouviu falar nisso? Não? Então, a gente vai saber sobre tudo isso aqui a partir de agora. Primeiro, a gente tem que saber o que é saneamento básico, gente. Para que ele é utilizado, se ele é importante, se ele não é. Tá bom? Então, vamos lá. Para que o planejamento e gerenciamento dos sistemas de águas residuárias seja eficiente, é necessário conhecer suas características quantitativas e qualitativas, ou seja, quantidade e qualidade, associadas a variáveis ambientais, coisas que mudam, né? Sociais e econômicas. Ilegais relativas à bacia hidrográfica. Quando você ouvir essa palavra hidrográfica, fala de água, tá bom? O saneamento básico, gente, é exatamente isso aqui. Abastecimento de água, limpeza urbana e coleta de lixo, esgotamento sanitário e drenagem urbana. Então, a gente vai falar hoje sobre o abastecimento da água, como é que ele acontece, tá bom? Então, vamos lá. O que seria saneamento básico? Saneamento básico trata dos problemas relativos ao abastecimento da água, a coleta e disposição dos esgotos sanitários, ao controle da poluição causada por esses esgotos, a drenagem urbana e ao acondicionamento, coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos. Tudo isso aqui é saneamento básico. Saneamento básico é fator de proteção à qualidade de vida. Sua inexistência compromete a saúde pública, o bem-estar social e degrado do meio ambiente. Então, se não tem, vai acarretar diversos problemas para a população, tá bom? Então, qualidade de vida e meio ambiente estão intrinsecamente relacionados, ou seja, estão ligadinhos ali, tá bom? É preciso preservar o meio ambiente fazendo permanecer salutar, permanecer de uma forma que só beneficie a população. Mais de 40% dos domicílios, ou seja, das casas dos brasileiros, ainda não tem rede de esgoto, gente. Não chega água encanada na casa de 40% dos brasileiros. Vocês sabiam disso? É gente demais. Vamos ver aqui por região, né? Coleta de esgoto por região no Brasil. Então, aqui você vê a região norte, parte urbana 9,9% e rural 7,9%. Nordeste 31,1%, rural 23,8%. Centro-oeste 51,7% na cidade, no campo 46,9%. Urbana 83,3%, rural 78,3%. No sul, 44,4% na cidade e 38,1% na parte do campo, na parte rural. Então, você vê aqui que há diferenças enormes com relação à coleta de esgoto, ao saneamento básico por regiões aqui no Brasil, gente. Enquanto que algumas regiões nas cidades têm 83,3% de saneamento básico, eu vou ter região que não tem nem 10% na cidade. Então, isso aqui é muito desigual. Isso aqui acarreta problemas principalmente de saúde pública, tá bom? Nosso estado nem se fala, né? O nordeste, você vê aqui, que na zona rural, ó, quase não tem, tá bom? Aí você vê aqui a quantidade por região. Você quer bem legal esse mapa aqui. Dados sobre o saneamento básico no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são 15 mil mortes e 350 mil internações por ano em decorrência da falta de saneamento básico, gente. Se todo mundo tivesse água encanada em casa, seria evitado isso aqui, ó. 15 mil mortes, 350 mil internações por ano, é gente demais, doente, certo? Esses dados aqui, eles foram divulgados pelo Ministério da Saúde, citado pelo Ministério das Cidades, né? Afirma que para cada um real investido no setor de saneamento, economiza-se quatro na área de medicina curativa. Então, é uma economia muito grande. Somente em 2018, foram totalizados 90 milhões em gastos com internações por doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças ligadas à falta de saneamento básico. Isso no Sistema Único de Saúde, né? No SUS, um total de 233.880 internações hospitalares. Segundo esse instituto aqui, Trata Brasil, né? Que ele acompanha essa questão do saneamento básico. Uma em cada dez residências brasileiras ainda não é atendida pela coleta de lixo. Olha só, gente. É um absurdo isso aqui. 35% desses domicílios não dispõem de serviço de rede de esgoto. E 14% carece de abastecimento de água tratada. É muita coisa, gente, isso aqui. Os dados são da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, PNAD, de 2015, que é divulgada pelo IBGE, né? A maioria dessas pesquisas é feita e divulgada pelo IBGE, tá bom? Então, isso aqui são números muito altos que resultam em doenças para as pessoas que não têm o saneamento básico à disposição delas. Cada um real investido em saneamento, se cada governante investir um real em saneamento, isso vai representar uma economia de quatro reais em gasto com saúde. Então, um real investido, diminui lá quatro reais que é gasto no Sistema Único de Saúde com relação às doenças causadas pela falta de saneamento básico, tá bom, crianças? Se toda a população tivesse acesso à coleta de esgoto, As internações em hospitais por infecções gastrointestinais reduziriam em 76,4 mil por ano. Imagina só, gente. O que a gente vê que pode ser feito para se chegar a essa diminuição aqui, gente? Só investimento com relação às questões de saneamento básico, né? Então, se toda a população tivesse acesso, isso aqui seria evitado. Essas infecções gastrointestinais são causadas, a maioria das vezes, pela água que não é tratada, tá bom? Isso é responsabilidade, sabe de quem, gente? Do prefeito. E o momento, né, bem oportuno para que a gente possa cobrar, né, do prefeito que vai sair agora e do outro que vai entrar, é exatamente isso aqui. O que é responsabilidade do prefeito? Olha aqui, ó, saneamento básico é responsabilidade do prefeito de cada município. Limpeza urbana é responsabilidade do prefeito. Postos de saúde também, saneamento básico. Manutenção dos espaços públicos. Escolas, transporte público. Às vezes a gente fala sobre saneamento básico, né, por exemplo, aqui o nosso assunto de hoje. Mas a gente não sabe de quem é responsável por isso, com relação às autoridades, né? É o prefeito de cada município, tá bom? Tratamento de água. Lá no livro de vocês, na página 186, tem mostrando como é que acontece esse tratamento de água, tá bom? Mas a gente vai ver aqui primeiro o que que é. Pra que que ele é feito, tá bom? Então, consiste, ou seja, é a remoção de impurezas e contaminantes que podem ser prejudiciais ao homem antes de destiná-la ao consumo. Então, antes da água que você consome chegar aí na sua casa, ela passa por vários processos pra que ela chegue de forma consumível aí na sua casa, tá bom? O tratamento, ele vai variar conforme a captação, conforme de onde foi tirada aquela água, tá bom? Geralmente, águas subterrâneas de poços profundos dispensam tratamento, pois são naturalmente filtradas pelo solo. Só que perto desse solo, onde tem águas subterrâneas, não pode ter nenhuma outra parte que vá contaminar esses lençóis freáticos aí no subsolo. Como não são expostas, não foram contaminadas e não apresentam turbidez, ou seja, não tem cor escura e sujeita. Se necessário apenas desinfecção com cloro. Então, é uma coisa mais simples, né? Pra deixar ela pronta para dar o consumo. Essas águas subterrâneas. E a água que chega na nossa casa, ela tem que passar por uma ETA. O que que é isso? Estação de tratamento de água. Para as águas, esse tratamento aqui é para as águas que são captadas na superfície. No rio, por exemplo, né? É necessário que ela vá primeiro para uma estação de tratamento de água. Aqui nós temos, todas as cidades, tem que ter uma estação de tratamento de água, tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que acontece. A captação dessa água, ou seja, onde é que ela vai ser tirada? Dos reservatórios, onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações. Aí você vê aqui, né? Que ela está sendo captada, ela está sendo retirada de um rio. Aqui é um rio, né? Então, ela vai passar por essas tubulações aqui, né? Que são bem grossas, tá bom? Também chamadas de adutoras. Então, quando você vê em uma reportagem, ah, faltou água porque deu um problema na adutora. Então, são essas adutoras que captam essa água para que ela seja tratada e disponibilizada para a gente. Bombeamento, caso existam morros ou outros obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear água terreno acima. Então, isso aqui não é usado em todas as estações porque ela vai depender do terreno onde essa estação está localizada, né? Estação de tratamento de água. Se for num lugar bem alto, tem que ter essa bomba para que haja esse bombeamento, né? No caso aqui, tem esse declínio aqui, né? E precisa dessa bomba. Bacia de tranquilização. Quando você vê tranquilização, a gente leva logo de calmo, né? Uma coisa calma. Sua função é reduzir a velocidade da água, que ela chega bem forte, não é? Nessas bacias, né? É o processo inicial de limpeza, onde a água passa por grades que retém os detritos só dos maiores. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Então, é usado em muitos produtos para que deixe essa água bem legal. Coagulação. Nessa etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esses nomes aqui, gente, sulfato de alumínio, você só vai estudar eles especificamente no sétimo e o oitavo ano, se eu não me engano. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira, para destruir. Foculação. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam a aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores. Tá bom? Tá mostrando aqui no detalhe. Decantação. Lembram dessa palavra? Nós vimos o que é a decantação lá quando nós estudamos separação de substâncias, de misturas, né? Substâncias que podem ser separadas. Então, diversas formas de separar as substâncias na água. Então, aqui é uma forma dela, tá bom? No tanque de decantação, a água fica em descanso por cerca de 90 minutos. Tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte de suas impurezas sólidas. Então, o que é bom fica em cima e o que não vai ser usado fica lá embaixo, descansando. Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do tanque. A cada duas horas, em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Aqui, gente, ó. Essas pazinhas aqui, né, vão fazendo o serviço. Filtração, outra maneira que a gente usa para separar algumas coisas, né? Alguns tipos de substâncias. Canaletas localizadas na parte superior dos tanques de decantação captam a água da superfície que segue para filtros verticais, tá bom? Filtros que ficam em pézinho, tá bom? Os filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou na fase de decantação fica aprisionada nos filtros. Então, a sujeira não passa. A vida útil dos filtros utilizados numa eta, numa estação de tratamento de água, varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para retirada da sujeira que ficou retida neles. Então, tem que se haver essa troca de 20 a 30 horas desses filtros. Desinfecção. Depois da filtragem, né, o tratamento está quase finalizado. Na última etapa, a água passa três processos distintos, passa por três processos distintos, diferentes, né? E complementares, que vão só complementar o que foi feito lá no início do processo. A cloração, alcalinização e fluoretação, que é em relação a da flúor, tá bom? Então, são substâncias que vão tornar essa água melhor. A cloração, o que ela vai fazer? Ela serve para manter o teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos, causadores de doenças, quando chega a casa dos consumidores. Então, se todos tiverem acesso a essa água tratada, aquelas doenças lá, né, aqueles números lá, seriam bem menores, tá bom? A alcalinização é feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão dos canos na rede de abastecimento. Uma vez que a sua adição eleva o pH da água, deixa ela muito ácida, né, e evita a destruição dos canos das tubulações. Fluoretação é o flu que é adicionado à carne para prevenir cáries na população. Exatamente, aquela carne lá do seu dentinho, tá bom? E a distribuição, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA. E aqui você vê o reservatório, caixa d'água, né, que vai abastecer essas casas aqui ou bem mais distantes da estação de tratamento de água, tá bom? Através das tubulações. Em seguida, ela é levada para grandes tubulações, ó, essas aqui. Aqui é o reservatório da ETA, né, então ela vem para os reservatórios que ficam nos bairros, onde é distribuída para a população. Aqui vocês sabem, né, onde é localizado a caixa d'água lá do Diceu, não tem perto do teatro. Então, dali vem para as nossas casas, tá bom? Gente, as nossas atividades de hoje, elas estão nas páginas 182 a 189, ok? Leitura e atividades. E lá nas páginas 192 e 193. Tem uma experiência, né, uma atividade prática que, como os materiais que são pedidos para a realização dessa atividade, que você vai construir um filtro de água caseiro, mas você vai precisar de areia, pequenas rochas, carvão vegetal moído, então não é uma coisa que eu vou, que eu vou cobrar para vocês fazerem, né, não é viável, até porque a gente não tem muito acesso a esse tipo de material, né, carvão vegetal moído. Se alguém puder e quiser fazer, não é obrigado, tá bom, gente? Mas pode realizar essa experiência e responder o que foi que observou nessa experiência. Eu vou ver se eu consigo um vídeo mostrando como faz esse tipo de atividade, esse tipo de prática. E colocar lá no grupo, o nosso grupo, tá bom? Para vocês assistirem, para entender melhor como ocorre esse processo, ok, gente? Então, bons estudos, façam as atividades organizadas, com a letra legível, para a gente poder entender, tá bom, gente? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.